Eu fico maluca aqui na frente, hein? Olha que delícia! Depempório dentro do C.A.G.S.P. Tem amendoim crocante, com casca, sem casca, tem caramelizado que eu amo, tem pistache, ai, ai, ai. Tem o amendoim doce e falando em doce, me conta essa variedade aqui, Ismael. Hoje a gente vai falar dessa parte aqui de bala, que é uma das partes muito chegada das crianças aqui na loja. A gente vai ter aqui uma variedade muito grande, a gente vai ter o marshmallow recheado, ele pinta a língua, ele recheado de cereja. O branco, a amora, a bala mix, a gente vai ter a bala beijo, a bananinha, e a dente de vampiro. Todos esses produtos por apenas R$ 36,90 o quilo. Olha, R$ 36,90 o quilo de cada um deles. Fora isso, tem os chás, tem os temperos, tem arroz, tem feijão, tem... o que mais? Nossa, tudo que se lembra, tem produtos naturais, tem farináceo, tem... A gente até se pede tudo isso no Depempório. Se você mora aqui na região do C.A.G.S.P., eles entregam o endereço aqui. Dentro do C.A.G.S., a entrada é no portão 3, ao lado da lotérica. DP Empório, corre!